. Bem gente, estamos aqui mais uma vez. Começando aqui na feira da galinha. Canhotinho, Pernambuco. Mais uma vez aqui na feira do Canhotinho. Olha aqui. As bandejas de ovos. Caleta. Olha. Olha gente. Só filé. Olha esse teodeto aí. Seu tá bom, né? Fica com Deus que hoje eu tô atrasado. Olha aí. Seu tá bom, né irmão? Subi aqui na feira da trinta agora. Por aqui. Bicho. . 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 e bora aqui, olha o preço ai aqui 4 reais, aumentou 4 reais é 4 reais aqui 1 real a língua de tejo 4 reais e um e um alô e um abraço um alô e um abraço você ta top viu um alô pra se dar tipo ali você acaba mais que não viu só é nossa amiga ali que tem vem por aqui pelo mercado de farinha mercado de farinha tem é sim a i a i propão sa tá 容 Oi, bonitão Olha o bonitão ali Olha, é lindo Bonito, meu patrão, bom dia, tudo bem? Vamos aí, né, Silvio? Um abraço Valeu, fica com Deus, Deus abençoe Valeu, valeu, estamos juntos Valeu Pô, antes, meu patrão Olha lá O melhor condado do que eu tive, um pastel de 3 reais na cidade Valeu, Silvio Tudo bem, graças a Deus Um pastel de 3 reais, né? 3 reais, tudo bem Valeu, irmão, fica com Deus Deus abençoe, valeu, Silvio Amém Obrigado Obrigado Deus abençoe Ela tá embolando, hein? Ela tá embolando, hein? Ô, Galega, cadê Rogério, hein? Vai passear um pouquinho Muito bem, tá tudo bom, né? Tá tudo bem, graças a Deus Já passei lá em cima Muito bem Vou ali em Baiano Baiano do caldo de cana pastel Ô, Baiano, meu patrão Olha o Baiano ali, ó Olha o bonitão ali, ó Primeiro O palmeirense ali Ô, não, é corintiano Ô, não, é flamenguista Agora eu acertei, não foi? Agora você tá bom, meu filho Olha o Baiano ali, ó Tô ótimo Olha, é rojão aqui, ó Aqui é, meu filho Daqui a pouco fica aquele pastel E o velhinho caldo de cana, né? Daqui a pouco eu venho, viu? Certo Deixa eu terminar aqui o meu trabalho Eu tô com fome Eu larguei agora Olha, Paulo, mototaco aí Paulo, senhor tá bem, né? Tô bem, sim, senhor Viajar com segurança, Paulo, mototaco, ó Verdade, procura aqui Paulo, mototaco Valeu Fica com Deus Fica com ele também E aqui no pacote E aqui tem variedade, ó Nosso amigo patrocinador Val de São João Ô, meu patrão, Val Cadê ele, hein? Olha aqui O que o senhor veio só hoje, meu? Rapaz, Raquel tá tudo combinado essa grita Eita Mas ela tá certa, bichinha Acordou cedo demais O senhor tá bem, né? Só filé Vamos dar uma filmada aqui na mercadoria Só filé Olha aí, gente, olha Aí temos o Brasil Olha, chegou Chegou 9 horas daqui, ó Olha, Brasil Já chega amanhã mais Olha, olha Short também tem toda qualidade Camisa manda comprida Opa E já é 9 horas da manhã, ó Novo Ó, é Ava Chega e pega a força aí Acelona Nossa amiga Nosso pessoal, só filé Nosso amigo Val de São João, gente Ele fica aqui Acelona, né? O jogador foi empolgado O jogador foi empolgado Foi nada Foi jogar bola Foi, tá certo Chegou ontem meia noite Jogando bola Só sai É só sai de campo E tá junto e misturado Tá junto e misturado Aí Bora, meu povo Que a gente tá ficando de noite Ó a menina ali Ô, Célio, a caminhada é boa, né? Ó, é Célio, onde vai a luz Ó É Fla Célio É fó 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 出来 Grandiosa partida de futebol no sítio Cabaceira, com os seguintes times, esporte de Dona, versus Goiás da Cabaceira. Ô Cis, olha o Cis da loja de sapato aí. Amém! Tudo bem. Tudo bem, essas irmãs é quente demais. Olha aí, a lojinha delas aqui. A lojinha delas é a que enfrenta a... É o bazar da igreja. É o bazar da igreja, a que enfrenta a loja do seu nato. É conhecido aqui, ó. Olha aí, a menina fica aqui, ó, trabalhando no bazar da igreja. Deus abençoe. Fica com Deus aí vocês. Valeu! Obrigado! Amém! Não perderam! Esprenderão, pacote, para o pecado de feitos. Dá um trocado, em nome de Jesus. Olha aqui, ó, que é pra mim. Dá um trocado, em nome de Jesus. Esprenderão, para o pecado de feitos. Tá aqui, enfrenta a consultoramento, dando a doutora Tânia, gente. É, Ásia. É, Ásia. É, Ásia. É, Ásia. Ó, a Lúcia ali, Lúcia, ó. Ó, a Lúcia, Anderson. Bom dia, ó. Um abençoe aí pra Andres. Deus abençoe, eu sou bem, graças a Deus. Amém. Deus te conserve sempre assim. Amém. Tá boazinha, irmã? Eu fiz é, Cão. Olha a loja dela aqui. A loja dela aqui em frente da casa de Biua. A loja da irmã Luzia. Tá tudo bonzinho, né, irmã? Cadê a vaninha? Já foi? Graças a Deus, tá boa. Fica com Deus. A loja de li, tá aqui, ó. A loja de sapato. Oi, irmão. Oi, irmã Dinho. Tu tá bem, né? Tá bem. Esperando a mim que melhore. Agora vai melhorar. Se Deus quiser. Tô ali na loja da Char. Olha. Vamos filmar a Char aqui hoje aqui, ó. Olha. Olha que Char que é esse, gente. É isso. Pileira de Luz. Enfrenta a igreja matriz. Geovano do Tecido. Meu amigo, Geovano do Tecido. Olha ele ali, ó. Olha que é variedade aqui, ó. Muita novidade aí, ó. Muita novidade chegou, ó. Na loja de Geovano do Tecido. Enfrenta a igreja matriz aqui, ó. Olha a casa de Jesus. O senhor tá bem, né? Olha. Olha que é novidade aí, ó. Bastante novidade. Olha. A loja dele aí, ó. A loja do Tiago tá recheada. Subindo e agora descendo. Olha a loja do Tiago. Maria e José. E tu, amanhã, acordou-se? Vamos filmar a Vainha Moraes ali. Cadê ela, hein? Olha ela ali, a bota linda. Ô, Vainha Moraes. Ó, Vainha Moraes ali, ó. Tá tudo bonzinho. Saiu agora oito e tanto da manhã, mano. Olha aí, ó. Olha, nós por aqui. Cadê a ganhadora? Foi embora. Olha aqui, olha aqui. Na outra semana vai ter, se Deus quiser. Amém. Marquinha, meu patrão. Olha a Marquinha, ó. É nóis. Cadê o... Olha o boi ali, o boi. Olha o boi ali, ó. O desenrolado aí, ó. Você tá bom, né, meu filho? Tem preço de que hoje? Diz um preço pro povo. A cebola é um, é dois, três por cinco. A tomada também, a manga é cinco. E a laranja também é cinco. É desenrolado. É desenrolado. É desenrolado. O quebra-queixa aqui, ó. Olha o mamão. Tem mamão pelo... Cadê o primo Tiago? Ô, primo Tiago. Manda um alô aí pra tio Gesso. Chega pra cá, chega pra cá, ô peixe, ó. Olha a massinha aí, ó. Feito na hora aqui, ó. Massinha do ar e massinha da energia agora. É da energia? É, tá aqui com o peixinho com o marão aqui, a galera, né? E o tio Gesso? E o Gesso, o tio Gesso, pra tomar vasinho com o ciruru. Mostra o ciruru. Olha o ciruru lá aqui, Tiago. É, pega ali, pega ali o agulhinho. Mostra a agulhinha, piscina. Tá vendo que é mais? Agulhinha, agulhinha. Agulhinha, olha. Isso é bom que você veja pra quem veja. Olha, agulhinha. Olha, isso é bom. Aqui é bom que você veja pra quem veja. Mostra o sirinho, mostra o sirinho. É Tiago aqui, ó. Primo Tiago. Olha, sirinho. Sirinho, sirinho. Que peixe é esse aqui? Isso aí é a pilometa. Chama a pilometa preta. Tu tá entendido de peixe? Esse teu marido é inteligente demais, hein? Tá acabando esse... Volta já por aí. Fica com Deus. Bem, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal, dá aquele joinha. Esse é mais um vídeo aqui na Feira Lívia. De canhotinho, através do nosso canal, para o Brasil e o Mui. Valeu? Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Se é assim, Deus nos permite. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.